meu caro guido vamos na rara estar vamos fazer o famoso esperco se perder depois de perder você perde e vem falar merda aqui exato perde e fica triste aqui mas é vamos para mais a segunda segunda winners finals do nosso winners essa é o winners consertando a stream gente mas é estamos na nossa segunda segunda winners finals as eu não sei como definir isso mas é a união do nosso segundo campeonato e agora é rolê contra de novo rolê na final né de novo rolê na final para variar para variar mas agora com o famoso toronga o stormy bringer o killer o killer famoso como sempre dando o pb tem toda a fluidez mexe não pegou ele não mexe é forte é ele não é muito bom não muito bom mas se pega se pega é que assim ele é rápido o suficiente ele é forte e rápido mas levou estoque ele aí o rolê tentando mix o power recovery o fire boa voltou para o stage é o negócio da matchup é que o cláudio não está muito bem no atleta dos caras né e o foco é fraco fora do stage e levar essa minha tia eu acho que é um pouco de vantagem para o foco eu também acho que é 05 para o foco é eu acho que é pode ser um 05 mesmo porque o cláudio ele tem a rede dele é absurdo né cara consegue zonear também então não é tão dado assim olha que lindo de nós somos ótimos gente olha só pegando todos os herdades para dentro os nerds que duram quatro segundos é aproximadamente para sempre né aproximadamente para sempre tem dia do infinito a loucura o pb esse pb é muito bom é melhor opção no campeonato se você fizesse um for play você morre mas no campeonato vai acertar todos velho mas isso é uma coisa campeonato vai tem coisa que só funciona em campeonato o febrito é uma coisa por exemplo olha só é o que eu estou brigando usando muito breve né acho que tipo quando você tem uma espada se você tem esse grau chute então se você intimida a raposa exato a raposa vai escudo mas o problema é que a raposa que bate a agora tá mantendo muito bem a partir da série de guarda não acertou eu acho que não queria usar assim devia ter sido neutro é acho que deixou que conseguir carregar mais um pouco e usou mas 147 por cento está mostrando um pouco dificuldade só foi eu falar e leve toque famoso um bombeiro ou outro bombeiro não alcançou né aqui vemos que o personagem tem uma limitação e tudo igual aqui como que leva esse toque tentou com o down air jab não conseguiu ai meu deus ele prevê o certo só e se surge o tamanho de um mm é loucura loucura a gente agora tá situação ruim boa comida de dodgy eu sei muito de ser dodgy comida mas fica aquela dificuldade né se ele não der dodgy pra dentro ele pode ser pode ser que o rolê de uma de smash nele tudo pode acontecer é nossa esse ferro dando um forte pra ser o que salva o meu deus eles mexem no poder no jogo lá lá na cabeça em meu deus meu deus não não aberto já faço esse show aí está sendo machucado é o costume de concursos fechados ele se vê se o pedro Cê sabe como é que é o scoreboard. Caramba, velho. Tecnologia. Tech Guys, mano. Pô, aliás, tem que tomar cuidado porque isso aqui tem um botão de mute, né? Pode mutar, é. Só vê aqui, ó. Hell. O que você achou do primeiro jogo, cara? Foi interessante, né? Foi interessante. Tava muito even, aí no último estoque do nada o rolê levou tudo. Rapou a banca, velho. Game 2, que stage, que foram? É, eu não prestei atenção também. Eu tava vendo o scoreboard. Ah, famosa, mexe, viu? O único momento que a plataforma se mexe. É desequilibrado isso, vem pra um lado. Exatamente, velho. Desequilibrado. Quando eu começo na direita, eu começo dando uma C4 na plataforma. Eu sabia que você ia usar isso de alguma forma, cara. Aliás, você sabe que a sua C4 é invisível, né, cara? A Sakura gosta da gente. Bom, voltamos agora. Eu acho que o chão nessa matchup é com certeza do Fox, né? Isso entramos num acordo. Eu acho que o spacing do Storm tem que ser divino. O fino. Tem que ser divino. Ah, meu Deus. Entendi, entendi. Porque a frame advantage é muito grande pro Fox, né? Então aí o Storm tem que se apoiar na... Na range, é o que sobra. Mas é muito engraçado essa metia, porque assim... Às vezes ele tá perto do... Do Cloud. Quase tomou o pipoco, hein? Nossa. Tomou o pipoco, na verdade. O que que tá acontecendo com o Olhei? Meu Deus, só coroa. Quem vem tirar esse menino, por favor? Segundo grab seguido. Segundo dois grabs. É, é opção. É opção. Ó. Famoso OPB voltando. Famoso OPB voltando. Em 2020 vai tá todo mundo dando perna nesse bagulho, certeza. Caiu com o Pierre. O Pierre muito nerfado nesse jogo. Olha isso, o Pierre tá muito nerfado, velho. O Fox com 130% essa porra não mata, velho. Não mata. Nossa. O Fox é... Ah, mas o Pierre foi bufado. O Pierre foi bufado. O Fox é sempre um trator, né? Engraçado isso. Ele dá três golpes e 80%. Hum, pegou. Acabou o limite bem na hora, você viu? Equivocado. Mas eu acho que ele não conseguiria soltar o limite, mesmo assim. Ele morreu antes de... É... Eu acho que ele tivesse... É... Eu acho que o AirDodge espaço foi buferado. É. De repente, 50%. E torrou. Uuuuuh, meu Deus. De volta. Que que é isso? Que que é isso? No Fire, no UpB do Fox. Tudo igual aqui. Agora é anyone's game, hein? Aliás, é melhor de cinco aqui já, gente. Quase tomou. O jab no SpotDodge, velho. O SpotDodge do jogo é muito bom, velho. Tentando o Nair ali na plataforma, não tá dando certo, não tá cansando. Provavelmente você tá tentando a... Tomou o Turiá. É, ele também tem o Turiá. Belo UpB. Saiu no UpR. Outro UpR. Aliás, ele tá fazendo bastante isso, né? O Stormy manda muito bem no Juggle, cara. Sim, ele manda muito bem. Esse UpR também ajuda, também. Ajuda. Mas é, o personagem é a cara dele, né? É a cara dele. É até o cabelo igual. Muito tenso aqui. E quase se tomou o UpSet. Pois é, um é bom. Dois ia ser muito massa. Dois ia ser demais. Três eu ia chorar. Tá com o Limit sem o UpSet. Popô. Meu Deus. Essa tensão. Não, acho que só não pegou direito mesmo. Um. Ai meu Deus, tomou. Boa. Isso é um T-Frame? É aquele negócio. É. Sofre, né? Char nerfado. Eu também gosto, cara. Tipo, o Stormy é um cara que ele é muito técnico. Tipo, eu gosto muito de ver ele jogar. Eu aprendo muito vendo ele jogar também. É louco. O logo foi pro rematch. Foi pro rematch. Dois a zero. Meu menino. Se eu levar agora, tá na Grand Finals, o Stormy vai pegar o perdedor, o ganheiro da luz. Que bom que os seeds resetam depois de um tempo, né? Que bom que o Mico traz cerveja pra mim. Então tá tudo salvo, né, gente? Dá um golinho, hein? Tudo igual ao Game 3. Tudo igual não, né? Ah, é. 26 barra 7, né? Tipo, um dia. Só que não, né? É 26 de julho. Ah, é 26. Ixi, agora é de setembro. Ou agosto, não sei. Ih, tarde demais. 47 de setembro. Vamos mandar pro jogo. Bom grab. Percebeu que abusava shield. O doge pra mixupar o recubre é muito bom. A capacidade do Fox de sair e entrar da range do Cloud é ridícula, né? Uma coisa que o Holy me falou hoje que faz muito sentido é o pessoal que, quando tá dando edguard, o cara vai pro centro da stage esperando o cara levantar. Você tem que tentar comer alguma coisa. Um roll, um grab-attack, você tem que tentar ler alguma coisa. Pelo menos uma opção é recomendável que você pegue, porque... Uma coisa que o Holy sempre faz. E o que foi esse limite, do nada? Ah, ele curte, né? The place. Mas tava muito longe. Ah, é imaginação. É imaginação. Vai que, né? Vai que dá um illusion em cima de mim. Exato. Vai que ele dá três rolls seguidos pra dentro. Tentando dar o jungle, conseguiu pegar o ner. Nossa, olha isso. Você viu esse ner pra Jeb, virou e comeu o body roll. O negócio é que ele sempre tenta manter, tipo, o stage pra ele. A vantagem tem sempre pra ser dele. O Holy sempre tenta ficar confortável. Tipo, deixar eu tô no meu stage e você... Ele... É, a pessoa vai ter que tomar uma opção defensiva. Pelo smash. Eu, particularmente, acho que esse golpe dele ser levemente nerfado. A perna é forte. 5% a menos. Véio, o que que foi esse IPB? Meu Deus. Pô, aliás, eu não vi. Muito obrigado. Nossa, realmente, eu tô treinando no Pokemon Trainer bastante. Mas é difícil. Essa galera é muito boa, gente. É... Bom, agora tá difícil pro Storm, né? Tá... Tá tomando várias coisas. Basicamente, é isso. O Holy pega o center stage e manda ele até os 80... É, agora ele sonhou um pouquinho. E não tomou. Ih, deu um miss input, com certeza. Mas eu achei bonito. Ele usou uns golpes loucos no ar, velho. Pô, eu quero um. Foi mal, gente. Eu acho que ele chegou com a comida. O Storm vai ter que brilhar. Out of Shoot clássico. Assim, não é impossível, mas é difícil. Por que que o... O Holy não tá dando o dash attack pra o Tilt? Ele tá dando... Ele deu três dash attack e não deu nada depois. Acho que ele tá esperando alguma reação do Storm. Tá. Hum... Tomou o smash, puta. Isso que o Storm precisava. Agora tem chance de levar no jogo. Exato. Agora tem chance. Agora dá pra ir. Mas é... Limite carregado. Vamos ver se ele consegue converter ou não. Hum... Tacou o limite fora. Foi preemptivo. Mas é aquele negócio, né? Você tá com um bagulho, você quer tacar porque agora acaba rápido. Você tá de qualquer jeito. Muito tenso agora pro Toron também, mas uns 20% ele já tá em Q-Range já. Hum... O famoso BB. Não conseguiu dar o grab. O Holy tá muito mais perto nesses grabs agora. Mas é, o Storm deu uma bola adaptada, hein? Sim. A partida virou de cara, rápido, hein? Ih, não conseguiu comer o dodge. Hum... Não tem velocidade, né? Só que agora acho que ele já morre pro Smash, hein? Morre. Ele saiu daquela porcentagem de... De Gimp pra porcentagem de morrer pra... Combos. Ah... Tomou o pipoco. Correu e deu pernada. A pernada bruta. A pernada bruta. 3x0 o Holy. Tá indo pra Grand Finals mais uma vez. Tchau. Tchau.